Hoje é dia 9 de outubro e se vivo e estivesse, Taiguari estaria fazendo hoje 75 anos. Que falta que faz, um super músico que nem ele era. Um cara das harmonias, muitíssimo original, as letras, sempre muito atento para questões sociais, muito crítico. Inclusive ele foi um dos caras, talvez, um músico brasileiro. Aliás, ele é uruguai de Montevideo, mas veio criança para o Rio de Janeiro, depois se mudou para São Paulo. Mas foi um dos músicos da música popular brasileira mais censurados, tinha quase toda a obra dele censurada e o trabalho dele se limitava aos festivais naquele tempo, na década de 60. Aí se exilou e voltou com a anistia e aí a carreira dele foi para frente. No meu aniversário eu cantei Teu Sonho Não Acabou, que eu adoro, mas hoje eu vou cantar Universo no Teu Corpo, que também é uma lindeza de uma canção de Taiguara. Eu desisto Não existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me dê trégua ou me sorria Uma gente que não viva só pra si Só encontro Só encontro Gente amarga Mergulhada No passado Procurando Repartir Seu mundo errado Nessa vida Sem amor Sem amor Eu aprendi Por uns velhos bons motivos Somos cegos e cativos No deserto No deserto Do universo Sem amor E é por isso que eu preciso De você com o meu preciso Não me deixe Eu só me luto Sem amor Vem Vem comigo Meu pedaço de universo É do teu corpo Eu te abraço Corpo imerso Estou no teu corpo e em teus braços, sim, nem em versos, a canção em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo E meu porto, meu destino, meu abrigo, são teu corpo amante e amigo em minhas mãos São teu corpo amante e amigo em minhas mãos São teu corpo amante e amigo em minhas mãos Taiguara, que cara maravilhoso! Que música extraordinária, que gênio Viva Taiguara, 75 anos Gostou? Me ajuda, ajuda o Claudio Se inscreve aqui, ativa o badalinho pra não perder os vídeos Me siga no Insta, no Face, aqui no Youtube, em todas as bandas E compartilhe pra eu poder chegar a mais gente, mais gente atenta com você Viva Taiguara! Viva Taiguara!